Música Música E na vez o Senhor Deus vai progredir Feliz o homem que observa os seus receios E de todo o coração proclina a Deus Feliz o homem sempre cabe em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Os vossos sonhos da renda, os vossos vestes Para serem que é o rindo de serão Hoje a nossa senhora divina é minha filha E de vida vossa, vossa é saudade Feliz o homem sempre cabe em seu caminho E na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sempre cabe em seu caminho E de vida vossa, vossa é saudade E de vida vossa, vossa é saudade Feliz o homem sempre cabe em seu caminho E na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sempre cabe em seu caminho E na lei do Senhor Deus vai progredindo E na lei do Senhor Deus vai progredindo Amém. Amém.